Hi everyone! Olá, queridos estudantes! I'm Elza Silva, I'm your English teacher. Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English Class No. 7. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 7. Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos de tamanho médio, olhos também castanhos e estatura média. Hoje, estou vestida com uma blusa de gola alta, de comostarda, guarda-pó branco, calças pretas. Meus óculos são de haste vermelha e meus brancos dourados com pedras pretas. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Hoje, nossa aula será muito animada. Vamos falar de algo que a gente gosta muito de fazer aqui no Nordeste. Vamos conhecer elementos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela nossa sociedade e, é claro, pela sociedade local e os seus respectivos impactos. Também, vamos reconhecer temáticas relacionadas ao nosso cotidiano, para ampliar contextos socioculturais. É claro que, para falar da cultura nordestina e de qualquer outro tema em nossa aula, é imprescindível que a gente se organize, que nós deixemos o máximo possível a nossa aula virtual, de modo que se torne um ambiente saudável e produtivo para aprender. Primeiro, busque em sua casa um local tranquilo, que facilite a sua concentração. Não se esqueça de separar todos os materiais que você acha necessários para fazer anotações. Faça todas as atividades solicitadas. Nós teremos atividades durante a aula e teremos atividades que vocês receberão impressas da escola onde vocês estudam para realizar em casa. Lembre-se de que é importante manter uma rotina de estudo para garantir a aprendizagem. Essas aulas ficam disponíveis no YouTube para que você possa assisti-las mais de uma vez. É claro que dúvidas surgirão durante a aula. Isso é muito natural. O que você deve fazer? Anote essas dúvidas no seu caderno. E na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor da escola onde você estuda, ou se uma professora, busque tirar essas dúvidas. Ok? Solidariedade, cooperação, são palavras-chave neste momento que nós estamos vivendo. Então, é claro que um colega ou outro pode ter alguma dificuldade. Então, vamos ajudar, vamos ser gentis, vamos encorajar uns aos outros. Posso contar com vocês? Ok. Mais uma dica. Organização de caderno. Como estudar inglês ou qualquer outra disciplina sem manter uma organização no caderno? Segue uma dica para fazer o cabeçalho em inglês. School, nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da aula de hoje. Theme, o tema que nós vamos discutir. Cultura nordestina. Mais algumas dicas para organizar o seu caderno. Quando vocês forem realizar atividades de classe, aqui junto comigo, ou durante a aula, que você tiver com o seu professor ou sua professora da escola onde você estuda, coloque o título Classical Science, Class Activity, Atividade de Classe. Se for uma atividade para você fazer depois da aula, Homework, tarefa de casa. E aquelas dúvidas que vão surgindo no decorrer da aula, coloque o título DAUS. Dúvidas. Anote-as e não deixe de tirar essas dúvidas na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou sua professora. Ok? Let's go. Vamos juntos. Vamos pensar sobre essas três perguntas que estão aí disponibilizadas para vocês na imagem. Anote-as no caderno e escreva a sua opinião. Quais países comemoram as festas juninas? Vocês sabem? Será que é só o Brasil? Qual a origem da palavra forró? Quais os povos que dançam forró? Será que só somos nós, brasileiros e nordestinos? Bom, vamos juntos sanar essas curiosidades. Ok? Let's go. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos animar a nossa aula ouvindo um pouquinho o forró. Let's go. Nossa, gente, que salve. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau 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 Gente, não consegui me segurar Que saudade das festas de Minas Que saudade de dançar forró Esse mês de junho é muito caro para nós nordestinos E para todo o Brasil Porque são realizadas as festas de Minas Em comemoração aos santos católicos populares Vocês se lembram? O Santo Antônio, Santo Casalmenteiro, São João e São Pedro É claro que em datas, em momentos do mês de junho diferentes Agora vocês sabiam que essas festas de Minas São na verdade de origem europeia? Chegaram aqui no Brasil pelos portugueses na época da colonização E ali a gente foi difundida por todo o território nacional Pelos padres jesuítas O que é forró? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Forró, actually, represents all music played with the notes O que isso quer dizer? Que o forró, ele é toda música que é tocada com fólin E que instrumento é esse o fólin? É a sanfona O forró, em sua origem, não era um gênero musical Era uma casa onde se dançava música nordestina E aí com o passar do tempo Ele se tornou um gênero musical Ao lado do baião, do xote, do xaxado Que todos são considerados gêneros musicais Ok? Você sabe qual é a origem do forró? Eu vou trazer aqui para vocês hoje duas versões Se liguem nessa explicação Porque no final da aula vocês terão um desafio para resolver sobre isto Ok? Por um lado, nós temos uma versão que diz Que forró é um termo derivado do africano Forró bodó E forró bodó significa arrastapé, farra, desordem e etc Mas tem uma outra explicação Dizem Que a palavra forró Ela é derivada do anglicismo For all For all Significa para todos Vamos lembrar aqui o que significa anglicismo? Quem se lembra das aulas anteriores? Que nós falamos sobre aquelas palavras do inglês Que foram introduzidas no nosso vocabulário E hoje nós as utilizamos naturalmente Que às vezes a gente nem percebe que está falando inglês misturado com português Por exemplo, jeans Quantas vezes a gente diz que vai usar uma calça jeans Mas a gente não percebe que a palavra jeans é do inglês que nós utilizamos aqui no Brasil Lembraram-se? Ok Então, gente For all Para todos Isso aconteceu mais ou menos no início do século XX Engenheiros britânicos se instalaram em Pernambuco Para construir uma ferrovia de nome Great Western E durante a construção dessa ferrovia Esses ingleses eles promoviam festas Bailes E lá durante o baile Eles colocavam placas que indicavam a entrada Para quem era permitida a entrada naqueles bailes For all Para todos E lá, gente As pessoas escutavam e dançavam músicas de forró E aí, o que é que você acha? Qual das duas versões que eu apresentei Será a mais aceita pelos estudiosos? Pesquise e decida Para resolver o desafio que logo mais explicarei Ok? Vamos lá Vamos seguir adiante juntos Falando ainda das festas juninas E como acontecem as festas juninas em Brasil? No Brasil As festas juninas no Brasil acontecem em todas as regiões Não é só no Nordeste Porém, cada região Ela faz uma adaptação dos festejos De acordo com a sua cultura No Nordeste Nós temos uma das maiores festas juninas Que se destacam E uma festa que se espalha por todo o país E geralmente os municípios Que são mais conhecidos e mais procurados pelos turistas É o Caruaru Que fica em Pernambuco E Campina Branca Desculpem E Campina Grande Que fica na Paraíba O forró é o ritmo predominante Mas hoje As festas juninas Têm um estilo musical eclético E lá na festa junina O que vale na verdade É a animação É dançar bastante Há uma mistura de ritmos Musicais E o dia nacional do forró? Você sabia que se comemora o forró Em 13 de dezembro? Imagine, né? Em junho Nós vivemos esse momento Das festas juninas Mas o dia que se comemora o dia nacional do forró É lá em dezembro Ok? Gente E quem foi que espalhou o forró pelo Brasil? Vocês devem saber O senhor Luiz Gonzaga The King of Bayon Então Luiz Gonzaga foi considerado o rei do Bayon Mas por que ele recebeu esse título? Porque foi ele quem disseminou Quem espalhou o forró pelo Brasil Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Was a boy A master A teacher If he had studied He would have been a doctor Since he never went to school He could just become a musician Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Foi menino Foi mestre Foi professor Se tivesse estudado Teria sido doutor Como não foi a escola Só pôde ser tocador Versos de Reginaldo Silva Produtor e amigo deste cantor Muito caro A nossa cultura nordestina E as festas juninas? Elas só acontecem no Brasil? Não Festas juninas Around the world As festas juninas Elas acontecem Ao redor do mundo Em alguns países que falam inglês Há também A tradição de festas juninas Embora De formas diferentes Esse ritmo Contagiou povos De todo o mundo Vamos conhecer um pouco Sobre isto? La Fé Nationale do Quebec Canadá Então nós temos A nossa festa junina Lá na cidade do Quebec No Canadá O nome do evento É este que está aí Exibido na tela La Fé Nationale do Quebec A Festa Nacional do Quebec Só que ela acontece de uma maneira Muito diferente Da forma como nós comemoramos Aqui no Brasil Ela surgiu no ano de 1077 E ela é muito popular Inclusive Algumas pessoas Chamam-na De Festa de São João Batista E o que é que eles fazem lá Para comemorar a festa junina? Eles fazem desfiles Como vocês podem ver Na imagem Além disso Queimas de fogos De artifício E há diferentes Manifestações Artísticas E culturais Gente É a maior festa Que acontece Na cidade do Quebec Vamos conhecer mais uma Lá na Inglaterra Solstice Festival Acontece Na cidade de Estonia No condado de Leedshire Na Inglaterra Estamos falando Na verdade De um dos mais conhecidos Pontos turísticos Do país Estonia Ele é um monumento Como vocês podem ver Aí na imagem Inclusive Eu já assisti Alguns filmes Que falam Deste monumento Porque na verdade Ele tem também Uma conotação religiosa Há pessoas Que têm uma crença De algo Sobrenatural Que acontece Neste local Neste monumento Mas em se tratando Da festa Junina Lá Durante 18 a 21 de junho Enormes Fogueiras São acesas Tem muita música Ao vivo E barracas As pessoas Acampam Nesse lugar Por quê? Porque elas querem Contemplar o sol Porque é um momento Do solstício De verão E na Inglaterra É um evento É um evento Que acontece Todos os sábados Em ontem Ou melhor Viu gente Acontecia Por quê? Porque agora Devido ao contexto Da pandemia Esses festivais Foram suspensos Temporariamente Justamente porque A gente precisa Manter Um distanciamento Social Para evitar A contaminação Do vírus Coronavírus Mas logo logo Assim que tudo isso Se resolver Olha nós aí de novo O São João E também Ao redor do mundo Deixo para vocês Esse vídeo Como sugestão Insight to For our family Para vocês conhecerem Um pouquinho Sobre como As pessoas Ao redor De todo o mundo Buscam aprender A dançar Este ritmo Porque elas gostam Elas acham Que é um ritmo Muito animado E que traz Uma alegria Muito grande E saúde Física e mental Ok? Não esqueçam De assistir Esta sugestão Outra novidade Que trago Para a nossa aula De hoje É a respeito De uma banda De rock inglesa Formada Na década de 60 Que vocês já devem Ter ouvido falar The Beatles Eles viveram Na cidade De Liverpool Essa banda Ela era Formada Por John Lennon O McCartney George Harrison E Ringo Starr Bom, e por que Vamos falar Dessa banda Discutindo Festas Juninas? Porque Eles têm Algumas músicas Que têm A influência Do Baião Segue aí Uma sugestão She Loves You Acessem Na internet No Youtube E ouçam Essa música Porque também É uma oportunidade De vocês Praticarem O inglês Ok? Vamos para a revisão De hoje Nossa, nós aprendemos Tantas coisas legais Hoje Aprendemos que o forró É toda a música Tocada com o fole Que é a sanfona Forró é derivado Do termo africano Forró modó Que é uma versão Que explica A origem Desta palavra Mas existe também A outra versão Que diz que ele é Um anglicismo Forró Para todos Luiz Gonzaga O King of Baião O rei do Baião Foi ele Quem espalhou O forró Por todo o país E as festas juninas Nós já aprendemos Que elas não são Comemoradas Apenas no Brasil Elas se espalharam Por todo o mundo Porém, é claro Calda Cultura Faz a adaptação Da festa Conforme Os seus costumes E as suas crenças E o desafio Da aula de hoje Let's practice Vamos lá? Lá naquele material Impresso Que vocês recebem Da escola Onde vocês estudam Tem essa atividade Que se propõe A falar um pouco Sobre a aula de hoje A revisar um pouco Sobre o que aprendemos Deste ritmo Tão maravilhoso Que temos aqui No nosso Nordeste O forró Já que estamos falando De comemorações Na nossa cultura Nordestina Logo, logo Nos lembramos De uma dança Muito famosa Que é o forró Você sabia Que alguns estudiosos Acreditam Que o forró É uma palavra Que teve origem Na língua inglesa Pela expressão Forró Para todos Em português Pesquise Na internet Olha o desafio Que eu falei Anteriormente Eu mostrei Duas versões Para vocês Mas vocês irão Pesquisar Na internet Ou em livros Que você tenha Acesso Qual a história Por detrás Dessa afirmação Depois Coloque A sua opinião Sobre a origem Dessa palavra Se possível Faça esse Registro Em inglês Utilizando o vocabulário Que você já domina E é claro Aprendendo Novas palavras Através do dicionário Físico Ou online E por fim Utilize Sua criatividade Para a apresentação Com imagens Que represente O forró E esse estilo Musical Ok? E a gente então Fica por aqui hoje Bye See you Next class Vejo vocês Na próxima aula